Meu querido amigo Fábio do canal Segunda Voz e Companhia, inclusive gravei uma música maravilhosa com o Fábio, maravilhosa. Entra aí, quem quiser ouvir essa música, no canal do Fábio lá no YouTube, Segunda Voz e Companhia, vocês vão adorar. Gravei essa música com ele, ficou muito top, ficou muito legal. Arrebentou a música, o Fábio cantou pra caralho e eu toquei bem também, foi eu que fiz o arranjo da música, ficou top. Sou suspeito, né gente? Quando o peito dói é assim, não tem remédio, é um modão atrás do outro, mas só aumenta meu tédio. Corro pro bar pra beber, pra fugir dessa fossa, mas lá escuto aquele modão. Alô meu povo, vai começar de novo! Galera, hoje o assunto do canal é o seguinte, veja bem. Em 2015, quando infelizmente nós perdemos o nosso querido e saudoso Cristiano Araújo em um trágico acidente automobilístico, né? Aquele apresentador lá da Globo, o Zeca Camargo, né? Falou um bocado de asneira questionando a popularidade do nosso querido Cristiano Araújo e achando um absurdo, né? O Zeca Camargo achou um absurdo o luto popular, né? O luto aí principalmente do público sertanejo em relação à perda do nosso querido Cristiano Araújo. E o pai do Cristiano Araújo, nosso querido João Reis, enfiou-lhe um processo no tal do Zeca Camargo, né? E, pra quem não sabe, o João Reis ganhou o processo, tá? O Zeca Camargo recorreu duas vezes, perdeu as duas vezes e foi obrigado aí a pagar aí pro pai do Cristiano Araújo, uma indenização que, pelo que eu fiquei sabendo, teve um acordo lá, onde o Zeca Camargo pagou 80% do valor estipulado pela justiça ao nosso querido João Reis. Tá, agora, já pra começar o assunto aqui, pra vocês entenderem o que eu vou falar no vídeo, você imagina, um cara igual o Zeca Camargo questionar a popularidade do Cristiano Araújo. Ô, Zeca Camargo, é uma pena o Cristiano Araújo não estar entre nós, senão eu ia falar pra você, você e o Cristiano Araújo, sair na rua, sair na rua vocês dois, pena que ele não está entre nós. Mas, eu ia pedir você e o Cristiano Araújo pra sair na rua pra ver quem que era mais popular, pra ver pra que lado que o povo ia se aproximar, se seria pro seu lado ou pro nosso querido Cristiano Araújo. Com certeza, a popularidade do Cristiano Araújo, com certeza, é muito maior do que a sua. É, porque uma coisa, meu irmão, é ser famoso, tá? Outra coisa é ser popular. Tem muitos por aí que são famosos e não são populares. Você mesmo, ô Zeca, você é conhecido, porque você está na televisão, mas sai na rua e ninguém dá moral pra você não, cara. Ninguém gosta de você. E o Cristiano Araújo, com apenas 29 anos de idade, tá? Tem artista por aí que tem 60 anos que está na televisão, 60 anos com a cara da televisão e ninguém dá moral, ninguém gosta. Pra avisar aqui, uma coisa é ser conhecido, conhecido, famoso, outra coisa é ser popular. O Cristiano Araújo, ele era muito popular. Pode ter certeza disso, que o povo adorava ele. Eu tenho certeza que aonde ele chegava, o povo queria estar perto dele. Isso, pra mim, é mais uma inveja da parte desse cueca camargo aí, tá? Galera, acontece que esses caras, eles começaram a ficar folgados, né? Esse pessoal da Globo aí, maioria da Globo, eles começaram a ficar meio folgados em relação à música sertaneja, porque alguns anos atrás, o povo não tinha internet pra mostrar indignação. Então, a gente era refém da mídia convencional, da televisão e rádio. Então, o que a mídia falava lá, o que os apresentadores vomitavam lá na televisão, a gente era obrigado a engolir, ficar quieto, porque a gente não tinha uma ferramenta pra reivindicar e pra mostrar a nossa revolta. E muitas vezes, o público sertanejo orientou calado por não ter voz, não ter como falar os absurdos que falaram da nossa música sertaneira. Um bando de ouroia seca aí, de artistas, já falaram, teve um aí, alguns anos, mas muitos anos atrás, falou que espingarda de dois canos existia pra matar dupla sertaneja. Fala uma asneira dessa hoje! Eu quero ver um desses apresentadores almofadinho aí, falar uma merda dessa hoje. Fala! Fala pra você ver! Fala! Se não é o bom, fala hoje, você vê, o público sertanejo fazer, tá, com você, que fala uma asneira dessa hoje, como fez a indignação em relação ao Zeca Camargo e muitos outros. Olha, você vê, a Sandy, que é filha de um sertanejo, ela não detonou o sertanejo, ela só falou que não gostava de um sertanejo. Só que ela falava que não gostava, o público já mostrou uma indignação, até porque, se ela é o que é hoje, graças ao pai dela, que é a sertanejo, porque se ela não tivesse o pai dela, talvez ela não seria, apesar que ela tem talento, eu reconheço o talento dela, tá, mas, a Sandy é uma que, sabe, é famosinha, mas não me desse algumas coisas dela, não, tá. Então, veja bem, galera, nós aguentamos muito tempo, é, chacota, e, lembrando que é, de meia dúzia de artistas imbecilizados, né, que tem acesso a grande mídia, que falava, porque o público mesmo, o grande público ama a música sertaneja, a música popular brasileira é a música sertaneja, tá, é a música sertaneja. Deixa, por exemplo, deixa o Caetano Belão sair na rua pra ver, muita gente não vai nem reconhecer. Agora, quando um Leonardo sai na rua, o Alvoroço que vira, quando um Zezé de Camargo sai na rua, quando um Eduardo Costa sai na rua, quando, até mesmo o Amado Batista, que não é, assim, um sertanejo, mas é um cara, um artista maravilhoso, e que, também, já inventaram muita, muita palhaçada em relação ao nosso Amado Batista, deixa o Amado Batista sair na rua pra você ver a popularidade que ele tem, né, tanto que o povo ama ele. Então, meu amigo, música popular brasileira é música sertaneja. E outra coisa que eu vou falar com eles aqui, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, é, eu cresci ouvindo música sertaneja, e, ao mesmo tempo que eu cresci ouvindo música sertaneja, eu cresci ouvindo pessoas falarem que música sertaneja é música de corno. Pra começar, a música sertaneja, ela começou falando muito da terra, do chão, do gado, da fazenda, né, no início, no bem início dos anos 80, foi que ela começou a ficar mais romantizada, começou a ficar mais romântica, até porque os compositores começaram a entender que o cara que trabalha no Arado, que trabalha na Roça, que capina Roça, que Roça Passa, ele também ama, ele também apaixona, ele casa, ele separa, ele sente dor de cotovelo, ele sente tudo. E isso foi mais do que merecido, é, colocar um romantismo, romantismo, na música sertaneja, tá? Agora, se você for analisar, as músicas que muitos aí falam que é popular, que é MPB, é as músicas mais de corno que existem. Inclusive rock, o que tem de cornice no rock, tem uma música do Raul Secha, que eu sou fã, viu? Sou fã do Raul Secha, tá bom? Mas tem uma música do Raul Secha, se existe uma música mais de corno do que essa, eu desconheço. Agora, se fosse uma dupla sertaneja, se tivesse gravado essa música, eu tô falando, o sertaneja só canta a música de corno. Ah, rapaz, vão olhar o rabo de vocês, ao invés de vir falar do nosso estilo, o sertanejo fala de sentimento, de amor. Na grande maioria da música sertaneja, se fala de amor, fala de paixão mesmo, e esses olhinhos secos que falam que o sertanejo é muito de corno, a maioria é tudo corno, tudo tem suas cornices. E o interessante é que alguns anos atrás, os jovens falavam que a música sertaneja era música de corno, que não sei o quê. Aí, quando veio o movimento universitário, que segundo eles, segundo eles, era a nova música sertaneja chegando, aí, meu amigo, olha só, eles tiveram a chance de fazer uma coisa lá, que chama sertanejo universitário, aí, já que eles achavam que a música sertaneja era tão de corno, por que que eles inventaram esse movimento e foi o movimento que mais falou de cornice? Olha aí, Marília Mendonça, que é a cantora dessas novas gerações, aqui é um músico mais de corno do que o músico de Marília Mendonça, aqui é uma cornice maior do que as músicas da Marília Mendonça. Por quê? Se as nossas músicas sertanejas, os nossos nobões, eram músicas de corno, então, por que fizeram músicas novas, declaradamente de corno, o que tem de música aí que eu vejo, eu ouço, eu falo, meu Deus, músicas atuais, atuais, tá? Porque eu tenho certeza que muitas duplas mais antigas, falaram, nossa, mas que música de corno é essa? e é muito, essa dupla nova aí que faz tudo, grava muito de corno, tá? Então, finalizando aqui o assunto, galera, hoje, esses orelhas secas aí, que supram, por exemplo, o supro uma vez, aquele supro lá, que não tem talento nenhum, não canta nada, não é nada, não sei o que, ele é filho do supricípio, só isso, o talento dele é ser filho do supricípio, o cara não é porcaria nenhuma, aquele cara, não é nada, falou, chamou o sertanejo de sertanojo, o Leonardo, eu olho para o Leonardo, não é muito de revidência estranha, eu olho para o Leonardo, que é um cara extrovertido, que pegou, deu uma resposta à altura, né, então hoje, os caras, eles têm até vontade, sabe, de detonar a gente, de massacrar a gente, mas eles pensam duas vezes, porque hoje nós temos, não é que o público antigamente era omisso, não, é porque a gente não tinha como, não tinha internet, não tinha nada, a gente tinha que ouvir, e ficar, e baixar a cabeça, que você não tinha como responder, agora, deixa uma orelha seca aí, desses apresentadores, e falar asneira, contra a música sertaneja, para ver, deixa, igual o exemplo, aí está aí, um dos exemplos mais recentes, o Cueca Camargo, né, tomou-lhe um processo, e já não era popular, ficou menos popular ainda, tá, porque, porque cara, como eu falei, coloca o Cueca Camargo, lá para sair na rua, junto com o Eduardo Costa, para ver, coloca o Cueca Camargo, para sair na rua, junto com o Leonardo, para ver, o que é mais popular, mano, coloca, vocês não são populares, vamos ver, então, tá, quem é que vai ser mais popular, se é o Leonardo, ou se é esse Cueca Camargo, coloca esse supla, aí, para sair com o Leonardo na rua, para ver, quem é que o povo vai notar, né, que o povo vai notar, aquele cabelo esquisito dele lá, que o povo vai notar, mas o povo vai dar moral para ele não, porque, para finalizar aqui, eu vou repetir o que falei no começo, ser famoso é uma coisa, ser popular, é outra coisa, totalmente diferente, ok?